Eu gostei muito de Nine, cara. Eu não consegui terminar o easter egg porque o jogo crasha toda hora no final, mas... Mano, esses crashes, a gente pode até emendar nisso. É um dos motivos principais dos zombies do BO4 ser tão odiado até hoje. Porque ele lançou com muito problema, muito bug, pá. E um desses bugs era crash excessivo. Então, eu mesmo, só no lançamento do jogo, crashei uma vez em cada mapa. Mais de uma vez em alguns, tá ligado? Antes de fazer o easter egg pela primeira vez. E tipo, o modo é decepcionante, né? Tipo, lançou um mapa, acabaram de descobrir o easter egg. Você quer fazer, tá quase acabando e o jogo crasha. E acaba a sua partida. É bizarro. E é por bug do jogo. Não é tipo por um erro que deu ali. É porque o jogo veio zoado por conta do blackout que foi ruchado. Aí, por que que eu tô falando tudo isso? É efeito dominó, né, a parada. É, totalmente. Mas tipo, por que que eu tô falando tudo isso pra falar de Vengard? Parece que eu tô enrolando aqui, mas tem um motivo. Por conta disso, acabou rolando o efeito dominó. E foi havendo consequências aí nos futuros. No caso, o Cold War, que foi a continuação ali, o próximo Code de Atriaca depois do BO4. Primeiro que não era nem pra lançar naquele ano. Aquele ano era da Sledgehammer, que é uma das três desenvolvedoras do COD. Então, não era pra ser Atriaca. Atriaca veio por conta de problemas entre a Raven, que é outra desenvolvedora menor lá, que faz inclusive a vistoria lá do Warzone, pá. E a Sledgehammer, que era a empresa que ia fazer o COD do ano, do ano do Cold War. Só que deu problema então, e aí o Atriaca teve que entrar e fazer o Cold War o mais rápido possível. Talvez ser utilizando umas coisas lá do COD que tava sendo feito pela Sledgehammer, né. E aí o Cold War veio. O Cold War veio com um mapa de zombies, o que já foi bem decepcionante. A gente tinha acabado de ter quatro no BO4, mesmo com os problemas que ele teve, né. BO4 não era pra ser cagada assim, BO4 era pra ser pica. O problema é... Tanto que eles abriram mão da campanha pra poder, né, dar tempo de... Exato, eles até abriram mão da campanha pra tentar cuidar dos zombies melhor. O que já é uma pena, porque a campanha era pra existir. A campanha é... Inclusive eles tem umas missões lá que é meio que uma campanha, né. O Nelip deve manjar mais de falar sobre isso. E... Então, tipo, o BO4 acabou sendo um fiasco. Muitos bugs, inclusive, durou durante a Season de DLCs. Não foi só no lançamento, não. Foi durando, foi perdurando. E alguns até hoje, inclusive, tipo, se você for jogar uma Tag Der Totem, que é o último mapa de zombies, você vai ver alguns bugs, tipo, ficar preso lá no Iceberg. Que é, tipo, o último passo do easter egg antes de você ir meio que pra boss fight, é esse. Aí você tem que ir pra um Iceberg e voltar. Só que é automático, tipo, o jogo te manda pra lá e te devolve. Só que nesse bug, você é mandado e não volta nunca mais. E não tem caminho de volta. Então você vai ficar pra sempre lá, sem zumbi, sem o que fazer. E você perde no último passo do easter egg, mano. Então, tipo, teve muito bug assim no BO4. Então, além do jogo também ter os gráficos inferiores ao BO3, foi o antecessor dele. Além de, tipo, os caras terem metido uma história nada a ver. Se a gente for falar disso, vai muito fundo. É, tem muitos problemas, né? O BO4 tem muito problema, cara. O que é muito triste, porque ele tinha muito potencial. O conteúdo que ele tem é muito maneiro. E quando a gente vê o Vanguard agora, que não tem conteúdo, não tem, mano, uma tristeza. Aí a gente entende o quanto que o BO4 teria o seu valor ali, se ele fosse bem polido. E só não foi por causa do blackout, né? Que foi, tipo, jogar a última hora. Se eles tivessem avisado pelo menos antes, tipo, antes de começar o desenvolvimento, talvez tivesse dado tempo. Mas, tipo, o Fortnite começou a virar febre no meio do desenvolvimento do BO4, né? Então, não tinha como eles terem, né, metido uma dessa antes. Então... Mas e a questão do seu conteúdo? Tipo, nessa época aí que tava tudo uma merda, tava tudo, pô... Putz, como é que... Você desanimou? Você continuou firme e forte? A época do BO4, eu não tava fazendo muito vídeo, não. Foi uma época que eu parei de fazer, mas não foi por causa do BO4. Foi por causa da vida, assim, tipo... Eu já parei de fazer vídeo algumas vezes, mas, tipo, durava uns meses, uns quatro meses, assim, e voltava. Acho que a única vez agora que eu tô sem parar momento nenhum é, tipo, desde que eu voltei, assim, tipo, agosto de 2020, eu acho. 2019? Não, 2020. E aí eu não parei mais. Aí, tipo, nessa época do BO4, eu fiquei, tipo, da bludge até quase a última DLC sem fazer vídeo. Então, meio que eu não sofri tanto disso. E outra coisa é que, tipo, eu gosto do tempo que não tem conteúdo pros zombies porque eu posso criar um conteúdo meu. Eu gosto de, tipo, pegar coisas dos zombies lá e meio que criar o meu conteúdo. Então, tipo, quando tá saindo coisa nova, é legal e pá, né? Tipo, cuspindo no conteúdo novo. Mas meio que sou obrigado a fazer isso, né? Então, tipo, eu sou obrigado a correr pro mapa novo e aprender as coisas e fazer, talvez, tutorial e explicar as coisas. Então, tipo, meio que tem uma deadline, tá ligado? Então, quando não tem nada, eu me sinto muito mais, tipo, à vontade, né? Então, é bem melhor. É verdade, é verdade. Mas, tipo, só pra concluir a parte lá do Vanguard. Então, o BO4 deu problema, aí isso acabou dando problema nas DLCs também. As DLCs com problema, junto com o BO4, vieram logo depois as Zombies Chronicles do BO3, que foi uma DLC gigante só de zombies que o BO3 teve. Então, eles tiveram que trabalhar muito. Aí, depois disso, foi o BO4. Aí, no meio do BO4, os caras falavam pra fazer o blackout. Aí, fizeram o blackout com problema. Aí, o jogo tava com problema por causa do blackout. Aí, não teve campanha, não teve perk. Teve um monte de bug que rolava que eles não conseguiam corrigir porque não tinham tempo. E aí, a gente vem pro Cold War, que foi o último da Treyarch. E o Cold War foi sem conteúdo. Foi, tipo, bem zoadinho também. Embora, a princípio, lançou com um mapa que foi muito bom. Pra mim, é o meu mapa favorito. É, o Dimashina é bom. É o seu favorito? É o meu favorito, até porque eu não joguei o último. Os outros dois também, eu acabei que não joguei. Até hoje, eu não abri nem o último mapa, velho. Eu não abri do Cold War? Não abri? Não, é, mas não vale muito a pena a real, não. Tipo, não é ruim. Eu acho que o mapa do Cold War, tirando o primeiro, a Dimashina, que eu acho bom, o resto é, tipo, não fede nem cheira, sabe? Mas eu não acho eles ruins. Eu acho que mapa ruim é outra coisa. Eu acho que são mapas aceitáveis, mas que a gente merecia mais, né? Ainda mais depois do BO4. Mas aí, por causa desses problemas todos, o Cold War não conseguiu se desenvolver bem. E aí, por causa disso, a gente vem pro Vanguard. Porque muita gente acha que os zombies do Vanguard estão sendo feitos pela Sledgehammer, que é a empresa que é a dona do jogo, do Vanguard. Mas os zombies do Vanguard é feito pela Treyarch. A Treyarch foi chamada pra preencher ali o vazio, que talvez a Sledgehammer não estivesse estancando. E, depois desses anos todos conturbados, eles ainda tiveram que vir pro Vanguard fazer os zombies. Treyarch foi chamada. Treyarch foi chamada. Treyarch foi chamada.